Alineado ele é Alineado, ele é Alineado ... Baleça Posiciona o carro lá Viaca mãe e É underレada é treze A Bahia é treze, Ceará é treze, Pernambuco é treze, Paranhão é treze, Paraíba é treze O Acre é treze, Alagoa é treze, A Bahia é treze, A Baixão é treze, Lá em Brasília é treze Vamos nos aproximar, vamos chegar, vamos avançar, vamos conversar, vamos dialogar